Adão e Eva começam a se corromper, na desobediência eles trazem uma maldição para toda a humanidade e a palavra vai dizer que não há nenhum que desceneu de mulher que não tenha a marca do pecado apenas Jesus, porque Jesus ele nasceu de algo sobrenatural aquele que não tinha o joio plantado no coração, ele viveu entre nós, ele viveu como homem ele morreu como homem, ele derramou o seu sangue na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna, eu e você em alguns momentos da nossa caminhada cristã nós vamos cair, nós vamos pecar, porque lá na Bíblia, o joio ele vai nos advertir sobre isso ele vai dizer, filhos não pequeis, mas se vocês pecarem, não duvidem do seu advogado que morreu na cruz, para te salvar, o perdão foi liberado, a graça está sobreposta em nossos corações mas eu tenho que decidir caminhar com esse Jesus, eu tenho que decidir, eu tenho que decidir a palavra do Senhor diz que a cada manhã o sacerdote, o homem de Deus, ele subia, ele subia ao monte ele tirava a cinza velha, ele colocava lenha nova, ele colocava o sacrifício sobre o altar, ele se retirava ele entra a cada suas vestes, a cada dia, o nosso corpo humano, a nossa falha, a nossa carne ela vai agregando pecado, mas a cada dia, quando há um arrependimento, a cada hora, a cada momento quando há um quebrantamento, quando o nosso coração se abre diante de Deus e decide abrir mão do pecado deixar para trás das coisas velhas, Deus, ele renova, a misericórdia de Deus se renova, a graça de Deus se renova a ver